Oi gente, tudo bem? Olha, o site da Folha de São Paulo, agora às 5 da tarde, publicou a seguinte matéria Bolsonaro faz doação eleitoral irregular para o filho Carlos em dinheiro vivo Isso mesmo Me parece que o presidente Jair Bolsonaro tem um desejo íntimo que é levado o tempo todo à prova da sociedade e das instituições de burlar as normas desse país Eu não acredito que o Bolsonaro desconheça a legislação eleitoral Afinal, ele é da velha política, é um macaco velho na política E de acordo com as resoluções do TSE, a própria matéria traz isso Só é possível fazer doação em dinheiro vivo, depósito em conta de candidato em dinheiro vivo até o limite de R$ 1.064,10 E se a gente for acessar o portal do TSE, da transparência, que mostra as candidaturas o quanto elas estão arrecadando e o quanto elas estão ganhando a gente vai confirmar a notícia veiculada agora à tarde, no finalzinho da tarde no portal da Folha de São Paulo Acompanha só aqui comigo Bem, acessando aqui o portal da transparência do TSE em que tem divulgação de candidaturas e contas eleitorais Eu estou inclusive colocando na descrição o link para essa parte aqui Você vai ver que o candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro teve duas doações até o momento, totalizando R$ 20 mil Duas doações cada, cada uma de R$ 10 mil O próprio Carlos Bolsonaro fez uma autodoação de R$ 10 mil, o que é permitido por lei Quando você clica, você observa que ele fez transferência eletrônica obedecendo a legislação Mas quando você clica em Jair Messias Bolsonaro que doou R$ 10 mil para o candidato Carlos Bolsonaro você observa que a doação foi feita depósito em espécie contrariando a legislação Então, pelo menos para mim, fica muito claro que o presidente Jair Bolsonaro gosta de tensionar as relações com as instituições burlando a legislação Nesse caso, é possível, inclusive, que seja contestada a candidatura do filho Carlos Bolsonaro por receber uma doação irregular Não importa se do próprio pai O presidente da república que deveria dar exemplo em cumprimento à legislação brasileira é o primeiro a dar mau exemplo burlando a legislação brasileira Então, gente, que fique claro que a questão não é se o presidente Jair Bolsonaro tem R$ 10 mil para doar para uma campanha do seu filho ou de qualquer outro candidato que seja Porque pelo poder aquisitivo do presidente da república ele tem, sim, esses R$ 10 mil para doar tem até mais que isso para doar Acontece que essa doação foi feita de maneira irregular fora da legislação burlando a legislação eleitoral Então, o presidente tem que ser a pessoa que deva dar o exemplo para a nação de cumprimento da nossa legislação Isso fica muito mal, fica muito feio e parece até que o Jair Bolsonaro faz de propósito para ver se caçam a candidatura do filho e tensione ainda mais as relações já tensas no estado do Rio de Janeiro E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar Boa noite, forte abraço e até a próxima